Periferia Periferia não deixa pra depois Chegando aqui, cheguei Direto da Oeste aqui eu vim, representei Movimento Anacopank irmão, é nóis que tá De frente na linha antifascista Então não tem pra comédia nem pra fascista Anacopank aqui que manda as pistas Então eu vou dizer, tem mano que tá na fita E eu não sigo mais aí, é nóis antipolícia Anacopank é a função que cresce E aí só aliado que irmão aqui prevalece Eu vou e não vou desistir de lutar Eu tô aqui até o fim e vou resistir Segura, segura, segura que é nóis Juntando, unidos, lutando numa só voz Eu quero ver você indo pra cá Não tenha medo, venha pra cá Irmão é nóis, aqui o segredo É nunca temer, perante o problema Bater de frente com o sistema Esse é o nosso lema Eu quero convidar os mano pra mandar Uma ideia aqui, então é só pra constar Do centro-oeste, do cabra da peste Junto com o irmão representado do SP É só pra proceder, só tá em choque Os malucos tão juntos pra sempre se envolver Contra fascista, quem mostra que é no fim da lista Só os verdadeiros da favela vão sobreviver Desde esse campo minado que já tá aí pra explodir Ninguém vai fazer, eu tenho o que acontecer Bota as armas da mão que vai falar na favela Eu vou irmão, tira a barba da mão porque eu vou falar Na verdade com os irmãos Foi quem tem boca pra falar Pra responder sem bala Aqui eu digo é assim Essa arma é só de palavra movida Saliva com o campo de cima Porque tem que ser assim Do Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste Desenvolvido com o SP, sim É isso que tem que ser E proceder Registridas de movimento, canhamo Pra você ver como é que tem que ser Só proceder Toma choque do polícia Vivendo pra proceder É assim que tem que ser O movimento é pro rolê Resolvido e preparado Pra poder problema resolver A favela está se unindo Dos guetos está surgindo Ouvindo o nosso som Os burgues se doem Estourando aos poucos Os timpanos dos boys A favela está se unindo O sistema do homem branco está caindo A voz do povo ressurgindo O capitalismo Submergindo o anarquismo Insurreição Favelado Remontado Na revolução Na revolução Punk, hardcore Rap, raga, freestyle União conspirativa Faz lugares da cidade Quebrada é quebrada Em qualquer lugar do mapa Os manos e as manas Insiste Toda rapa O sistema quer nos ver Destruídos Mais culturas de rua Fortalecidas Vão se unindo O punk e o rap Nasceram Nas quebradas Nos morros e bielas Persiste a nossa saga Ritmo e poesia Contra a Babilônia Onde duas culturas A verdade vem à tona A verdade vem à tona E o povo se esclarece O povo quer justiça É disso que ele padece Trabalho, moradia, saúde, educação Os loucos Com a que insistiu Os loucos tem que ouvir Que são coisas A revolta da favela Começou, não ande agora Revolta, persistência A resistência A dinambola Anarco rap O subúbio prevalece Anarco rap O subúbio prevalece Anarco rap O subúbio prevalece O subúbio prevalece O subúbio prevalece O subúbio prevalece Levante o meu cano É, moleque Na periferia é assim É, é Levante o meu cano E a atitude é o que gosta Aí essa é a nossa resposta Além do visual É nóis que comanda Então a ideia Combatendo o sistema É nóis aí Não cai na cefaleia Do sistema De pirar e vacilar É os mano tudo junto Vivendo na mesma jogada Só pra finalizar Pra ver só No que dá No mesmo tempo No proceder Pra ver sempre É que soma Pra somar Troca soma Pra somar Só pra somar Anarco rap O subúbio prevalece 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 O subúbio prevalece